A Expo Agro 2023 fechou com movimentação recorde de público e de negócios. Maior vitrine do agronegócio alagoano, a Expo Agro, mais uma vez, foi sucesso de público e de negócios. A edição deste ano movimentou mais de 30 milhões de reais e atraiu mais de 50 mil visitantes para o Parque da Pecuária. O evento contou com dois shoppings de animais, nove leilões de diversas aças e muitas oportunidades de negócios, como destaca o presidente da Associação dos Criadores, Domício Silva. Nós tivemos um recorde de animais, tivemos que até ampliar a estrutura de animais, de alojamento de animais, para caber todos os criadores que aqui vieram participar de julgamentos, participar dos leilões, uma exposição nacional dos ouvintes da raça santinês, que foi um sucesso absoluto. A exposição do Mangalarga Machador, da raça campolino, o leilão do Quarde Milha, a etapa nordeste do Cinde, que foi um sucesso, trazendo pela primeira vez o Cinde para Expo Agro, com julgamentos estadual e nordestina do Gileiteiro, do Girolando, a raça Nelore. Então, muito bom. O que a gente viu aqui realmente foi uma presença marcante, muito forte, muita qualidade genética aqui na Expo Agro. A exposição contou ainda com palestras técnicas, programação infantil e a participação de 70 estandes de várias empresas do agronegócio. A gente passa o ano inteiro ajudando esse pessoal a produzir melhor, a desenvolver novas embalagens, novos produtos, desde as boleiras de coqueiro seco, que a gente faz um trabalho junto com a Embrapa, com outros parceiros, até produtores de mel, queijo, diversos produtos que enriquecem essa pauta do agroalagoano. Então, é muito bom a gente ver que a cada ano eles vão aprimorando seus produtos. E aqui é um grande teste, porque eles vendem, e venderam bastante esse ano. A gente tem também palestras, a gente fez esse ano cursos aqui junto com o Senac. A gente está junto com parceiros como o Mafaiá, o Senac, a Seagre e a própria Aca, junto com o Boi de Engenho, com carne de excelente qualidade, o pessoal da cachaça também. Tem atrações infantis, que faz com que torne esse espaço um dos espaços queridinhos da Expo Agro aqui. E a gente está muito feliz de ver também toda a equipe engajada, isso é um trabalho coletivo, não só o pessoal que está dedicado ao agronegócio, mas o pessoal que está no relacionamento, no atendimento, na ponta dos nossos escritórios, nas diferentes regiões. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa Expo Agro. Olha, a Expo Agro, ela traz para Maceió uma realidade muito distante da grande maioria da população de Alagoas, onde vem a capital para mostrar o ritmo que é do serviço do campo, trazer o que há de melhor do interior aqui para a nossa capital. E aqui a gente tem a oportunidade de ver muita gente que sai das suas casas para poder ver o animal. Ontem a gente estava aqui, eu estava com meus filhos e vi os bezerros brincando e o pessoal encantado com aquilo dali. Isso é o campo, isso é a vida, isso é o leite que chega à mesa das pessoas que não sabem nem de como vem, da grande maioria que não sabe nem de como vem. É da carne que vem com muito sabor, muita qualidade. Então a gente pode compartilhar a nossa vivência no campo com todos já a capital. Um ambiente legal, organizado, bem acolhedor para as famílias. Qual o benefício que você acha aí para as famílias, né, estar com esse contato com o clima de fazenda, a vida no campo? Isso, é um ambiente diferente, né, que as crianças estão acostumadas em casa, no celular, e aqui eles têm contato com a natureza, com animais, né, bem legal. O que é que chama mais atenção numa exposição como essa? É a vida no campo, né, o estilo de vida no campo, os animais, esse contato com a terra. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoza Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!